e aí gente ó é safado olha gente tô levando meus negócio mas não tô levando para casa não tô levando para passear viu tô levando para passear esse negócio de hoje não gente falando sério mesmo ó aqui ó um lote desse tamanho aqui ó um lote desse tamanho aqui dá mais ou menos 800 metros 800 metros por aí 600 mil metros pode ser que dá para me criar muito cachorro gente eu tô indo tô indo aqui porque tem uns ali dá uma voltinha com eles né meu nego papai dá uma voltinha com vocês né é negócio hoje é só para você ver os outros ali ó esses dois aqui é meio assustado viu é mais afastado é só para você ver como é que a coisa a gente é vocês verem como é que é o clima tenso agitado aí eles batem esses dois aqui ó mas malzinha e safadinha aqui ó costuma bater no bichinho pretinho ué pretinho até tu agora tá entrando o rolo agora de querer bater nos cachorros pretinho que rolês pretinho eu tinha pretinho ele parece uma raposa safada é gente é o seguinte ó que é minha cidade ó muitos perguntam nos comentários aí deixa 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 o endereço é cidade para que a gente não deixa endereço cidade se muitos não vão resgatar só para fazer média entendeu todo mundo sabe que eu sou de formosa goiás entendeu não tem como deixar endereço os cachorros são de rua só fica na rua entendeu posso deixar a cidade como sempre fala aí formosa goiás eu também sempre coloca na localização entendeu da plataforma aí formosa goiás né aqui a gente é muito difícil aqui os cachorros fica tudo abandonado a mercê viu já vou falando para vocês logo que se vocês dependerem de alguém para ajudar os cachorros nessa cidade aqui vocês vão ver poucos ajudando poucos tem 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 sim vou falar que não tem tem muitos protetores independente tem muitos protetor é que já tem assim uma base mas assim na rua assim igual eu fica assim ó poucos viu e não importa importa assim nas ruas assim entendeu nos vai ajudar os cachorros alimentar os cachorros um pouco viu gente até hoje eu nunca vi não então por isso que eu peço só pois todos vocês aí gente tá bom ó no loja assim meu amigo lógico assim no lugar afastado assim ó afastado aqui de formosa tipo uns 20 30 quilômetros 40 quilômetros da minha cidade aqui no lado desse aqui dá para comprar uns 50 mil 70 mil uma chácara e o que que é 50 70 mil com o famoso com o empresário que tem uma empresa aí que 70 50 mil ganha menos de uma hora eu tenho empresa que fatura dia de imagem cantor jogador futebol os cara é podre de rico entendeu é atriz novela essas coisas por diante o que que é 50 70 mil no loja desse aqui ó só que afastado famosa gente na chácara né mais afastado e a estrada de chão poucos tem tem assalto assim ó poucos a maioria sempre estado de chão mas vale a pena viu vale a pena viu afastado as casas dá para criar esses burguela aqui esses neguinho do papai entendeu sem contar a gente que é outro privilégio gente cachorro não tem moradia entendeu vai ter regalia lazer até tudo então é quem puder contudo ver com a situação aí ó sensibilizar aí ó tivesse bichinho de rua entendeu aí tem muitos falar ai só filmou não leva para quem filma gente eu filmo para vocês ajudar para esse pai expressar e mostrar necessidade dessa cidade gente por isso que eu filmo os cachorro para vocês ajudar os cachorros gente para ver o que vocês podem fazer por eles porque eu só não dou conta gente eu não tenho condição eu não sou salariado não sou servidor pouco entendeu é complicado a vida gente não é fácil não